Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. Esse é o nosso bate-papo informal de número 48, cujo tema é Jesus é o Cristo? Rita, mais uma vez um tema nebuloso, né? Mas eu acho importante a gente fazer um preâmbulo antes, né? Nós sabemos que as pessoas têm as suas considerações, têm as suas crenças, e nós não estamos aqui querendo polemizar com a crença de ninguém. O nosso objetivo é trazer qual é o nosso conceito, qual é a nossa ideia a respeito. Inclusive, é muito importante que vocês saibam que a nossa fonte é o livro Mensagens do Astral de Ramatiz, bem como o livro Adventos Crísticos do Adolfo Marques dos Santos, tá ok? E aí, Rita, o que a gente pode falar a respeito desse tema? O que você sabe, o que te parece? Pois é, porque nós sempre falamos de Jesus Cristo, não é? Isso. Sempre comentamos sobre Jesus, falando que Jesus Cristo. Como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. E Cristo não é o sobrenome. Jesus foi ou Cristo, no caso, o ungido, o escolhido. Porque temos que primeiro falar um pouquinho sobre essa palavra Cristo, não é? Ela tem mais de um significado, na verdade. Se formos olhar no dicionário, vamos ver que Christos quer dizer ungido. Ungido, escolhido, né? Messias, né? Messias, uma coisa nesse sentido. Mas, segundo Ramatiz, esse significado no cosmos quer dizer amor, entendeu? Então, nós temos aí já essa dificuldade de ter esses dois significados para uma mesma palavra, né? No nosso vocabulário. Mas, eu acho que podemos entender, depois dessa leitura toda, né? E de tudo que nós estudamos, é que Jesus pode até ser chamado de Jesus ou Cristo, no sentido de Jesus ungido ou escolhido. Porque ele realmente é uma consciência que está, assim, ele é o, vamos dizer, que o nosso diretor geral, né? Da humanidade, nas nossas palavras, assim, mais terrenas, né? É, inclusive, se nós entrarmos no Novo Testamento, e eu acho importante também, uma outra fonte de consulta é o Novo Testamento. Tem uma das passagens, né? E como nós somos o papo informal, a gente não fica preocupado em dizer especificamente qual foi o capítulo ou o versículo. Mas, se vocês forem no Novo Testamento, vocês verão que, em uma das passagens, Jesus pergunta aos seus discípulos, o que dizem, né? Quem eu sou? E aí, alguns dizem, ah, você é Elias, você é... Você é um dos profetas, não é verdade? E Pedro vira-se para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, há aí uma diferenciação. E quando Pedro faz essa menção, Jesus disse, não foi, se não me engano, o sangue nem a carne que te disseram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre ti, edificarei a minha igreja, e aí vai. Eu só estou dizendo isso para a gente ver que existia uma diferenciação. Em outro momento, Jesus dizia, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Então, a gente certamente percebe que o próprio Jesus atribuía uma certa entidade, vamos assim dizer, ao qual ele estava ligado e que não era ele. Isso, pois é. Não é verdade? É. Aí você pode continuar. Não, não. Porque eu acho que é importante esse tipo de esclarecimento, né? Não, é importante sim. A gente tem que falar sobre tudo que a gente ouve, vê e tudo que as pessoas repetem. Porque o Evangelho, ele é lido por vários e nós repetimos o que está ali, mas nem sempre raciocinamos em cima do que está ali, né? Refletimos naquelas palavras. Por isso que a gente está trazendo essa reflexão, né? Que para muitos é nova, para outros não tanto. E o Ramatiz mesmo, ele nos ensina que Jesus foi o melhor médium do Cristo. O mais perfeito médium do Cristo. Porque outros vieram para passar a mensagem, como o Buda, o Krishna e outros, mas o Hermes. Mas Jesus foi o mais perfeito de todos, não é? Mas acho que é legal que a gente fale sobre a hierarquia que existe no cosmos. O que você acha? Na verdade, o que é dito? Como você falou, tem Jesus e tem o Cristo. E o que seria o Cristo? O Cristo é a expressão do amor de Deus. E nós temos aí uma hierarquia, uma estrutura mesmo, como se você pensasse numa empresa. Você teria Deus, o princípio criado, que por sua vez transmite a sua vontade a todos os seus representantes ou prepostos. Você teria Deus, você teria o Cristo cósmico. Do Cristo cósmico, você teria os Cristos hemisféricos. Os Cristos hemisféricos, você teria os Cristos galácticos. Depois, os Cristos constelatórios, os Cristos solares. Até você chegar aos Cristos planetários. Que é esse Cristo de que nós estamos falando agora. É o Cristo do qual nós estamos dizendo que Jesus foi o mais perfeito médium. E por que que... Do Cristo planetário da Terra, no caso, que estamos falando. E após o Cristo planetário, você tem uma expressão angélica que é Jesus. E após essa expressão angélica, nós que constituímos o reino humano. Então existe essa diferenciação, que certamente muitas pessoas podem não aceitar, mas que é um fato, né? Deus se expressa através de todos os arcanjos, né? Ou de todos os Cristos solares, né? Até que essa emanação chegue à forma mais simples, que digamos que somos nós, seres humanos. Isso. Não é verdade? E o Jesus foi quem melhor expressou essa condição. E Jesus não é um arcanjo, né? Não, Jesus é um anjo. E ele é considerado, segundo o Ramatismo, a mensagem do astral, ele é considerado com uma consciência mais elevada e mais, como se diz, capaz de interpretar a humanidade. Porque ele é como se fosse o nosso diretor-geral. O diretor-geral da humanidade seria Jesus. Então ele é o que nos representa melhor e faz esse link entre nós e o Cristo planetário. Ou seja, ele é capaz de apreender quais são as nossas necessidades evolutivas e ele serve como intermediário para com o Cristo planetário. Não é verdade? É isso mesmo. E o Cristo planetário, por sua vez, se nós pensarmos didaticamente, representa o corpo da Terra com toda a sua humanidade, com todas as suas formas de expressão. Tudo que nós vemos, o ar que nós respiramos, os rios, as pessoas, né? Todos os reinos são expressões, são emanações do Cristo planetário. Então é muito importante que a gente entenda essa diferenciação. Então quando Jesus dizia, eu e o Pai, muitos, e como muitas religiões, elas interpretam que Jesus estava falando de Deus. Por extensão, nós podemos dizer que Jesus estava falando de Deus. Uma vez que o Cristo planetário é uma emanação da consciência de Deus. Mas, naquela época, era muito difícil, considerando o padrão evolutivo da humanidade, que a humanidade tivesse um pleno conhecimento do que Jesus se referia. E hoje... Hoje mesmo ainda é difícil, né? Hoje ainda é muito difícil, mas a humanidade já está num outro patamar. Nós já temos capacidade de ter essa compreensão e de expandir. Até porque a compreensão é relativa, né? Isso, já estamos mais grandinhos, já dá para a gente compreender muita coisa. Agora, precisamos estudar e refletir em cima desses ensinamentos, né? Porque a grande verdade é essa. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né, Rita? Que todo o ensinamento, digamos assim, que foi tornado religioso da humanidade, foram, na verdade, ensinamentos do Cristo planetário. A exemplo do que você já falou. Quando nós falamos em Buda, nos ensinamentos de Buda, nós estamos falando do ensinamento do Cristo planetário. Quando falamos em Zoroás, estamos falando de ensinamentos do Cristo planetário. Mas o ensinamento, ele vem de acordo com a outra época, né? Sim, da época, do local, mas toda a humanidade em si, religiosamente falando, né? Vamos considerar dessa forma, ela é cristã. Por quê? Porque todos esses iniciados vieram trazer as emanações de Deus por meio do Cristo planetário, mas de uma forma corporificada, porque o Cristo não pode, né, digamos o quê? Se materializar, né? Ele tem um potencial tal de energia que não seria capaz. Daí ele se utilizar de um anjo planetário, a exemplo de Jesus, né? Para que o verbo se tornasse carne. E aí você falou uma coisa que é importante também que nós acrescentemos aqui. A questão de cristão, né? A palavra cristão. Porque muitos entendem essa palavra cristão como os que seguem Jesus. Na verdade, cristão somos todos nós, porque somos todos filhos desse Cristo planetário. Então, o cristianismo deve se referir a todos que estão sob o Cristo, tá? E não somente porque seguem Jesus, porque existem povos, né, que não conhecem a figura de Jesus humana, né? Então, nós temos que aceitar, devemos aceitar, né? Podemos estudar e refletir sobre essa questão do cristianismo como pertencente a toda a humanidade do planeta Terra. Não é efetivamente uma herança católica, né? Isso, é. Porque se a gente considerar uma herança católica, nós estamos desconsiderando que os ensinamentos profundos religiosos da humanidade são heranças do Cristo planetário, né? Isso aí. Na verdade, são emanações de Deus por meio do Cristo planetário. Isso aí. Gente, então, esse assunto, a gente sabe que é um assunto difícil, mas se vocês tiverem dúvidas ou quiserem discordar da gente, fiquem à vontade. Visitem o nosso canal, não esqueçam de dar o seu like, repassem para os seus amigos, se inscrevam e a gente está aí, né, pronto para conversarmos a respeito do assunto. Não esqueçam a nossa fonte, Ramatiz, o Novo Testamento e o livro Adventos Crísticos, tá legal? Ok. Um abraço a todos, beijogas e boa semana. Tchau, tchau. Valeu.